Boa tarde a todos. A gente tem o desafio de animar vocês depois do almoço, né? Sempre é o momento mais desafiador aqui do nosso encontro. Nosso papo de hoje aqui, eu vou fazer uma rápida introdução aqui. Sempre fico muito honrado de estar moderando conversas, bate-papos, debates com jovens empreendedores. A novíssima, a nova geração, acho que já tem uma novíssima depois de vocês, fazendo muita coisa. Eu tive a oportunidade, nessa segunda-feira, a gente fez um evento da empresa que eu toco, em São Francisco, lá na Califórnia, sobre internet, a cultura de internet do Brasil. A gente teve absolutamente casa cheia. E eu, há 10 anos atrás, 15 anos atrás, talvez até 5 anos atrás, seria muito difícil eu imaginar que isso pudesse acontecer, que a gente enchesse uma casa em São Francisco, Califórnia, né? Não é São Francisco da Serra aqui. É São Francisco, a Califórnia, né? Para as pessoas ouvirem falar do Brasil. Então, eu acho que a gente vive um momento muito interessante, muito importante. E eu queria começar esse nosso bate-papo justamente abordando aqui com os nossos três convidados um pouco isso, quer dizer, como cada um de vocês sente esse momento do Brasil, da América Latina, também podemos falar um pouquinho de Argentina e de América Latina, mas também um pouquinho já trazendo uma visão um pouquinho crítica, sabe? Do que é real, do que está acontecendo, o que é esse momento de verdade e o que é exagero que a gente está vivendo nesse momento e que a gente corre, às vezes, o risco de iludir empreendedores, né? Porque a musiquinha dizia, há alguns anos atrás, garoto, eu vou para a Califórnia, né? A sensação que eu tive agora é que tem, ao mesmo tempo que tem essa sensação, tem gente, tipo, garoto, eu vou voltar da Califórnia para o Brasil, porque foi essa sensação que eu tive lá, sabe? Eu mandava convite, ô, Brasil, vamos lá. Tinha várias pessoas que apareceram no evento porque queriam saber mais sobre o Brasil. Então, vamos começar, Romero, você começa? Um pouquinho, o que você está sentindo que a gente está vivendo hoje? Olha, Bob, eu concordo com você. Eu acho que o lado positivo é que, pela primeira vez, a gente tem praticamente todos os ingredientes reunidos, que são um baixo custo, um baixo investimento para montar uma startup. Quando a gente começou a montar uma loja online, custava 400 mil dólares, uma loja decente. Hoje, com 50 dólares, você tem a mesma tecnologia. Depois, você tem um mercado doméstico que já consegue pagar boa parte das contas. Então, com o número de internautas que a gente tem no Brasil, você paga aluguel, dois, três engenheiros. Você tem o jovem querendo empreender de novo, coisa que tinha sumido depois de 2001. Mesmo os melhores colégios de São Paulo, por exemplo, conversando com alguns diretores de colégios, eles falavam que o grande sonho era ir trabalhar para o governo dos melhores alunos, nesse período de 2001 a 2008. Agora isso mudou. O jovem quer empreender de novo. E o Brasil está num momento muito bom. E, por último, somando a isso, você tem acesso a capital mais fácil. Então, estruturas como venture capital e até investimento anjo é um negócio que começa a existir de uma forma mais forte. Então, nesse aspecto, acho que nunca foi tão positivo. Agora, óbvio, quando você tem também um monte de gente brilhante em todos os componentes, você tem muita gente disputando esse prêmio. Então, acho que vai ter, obviamente, uma grande seleção natural dos vários projetos que estão por aí. Eu vou tentar falar em português e tentar que minha professora fique orgulhosa. Eu acho que há três coisas bem importantes que mudaram. Um é o que o Romero falou, que o assunto de hoje é muito mais eficiente colocar um negócio no ar. Naquele momento, quando nós começamos, precisamos de um servidor sã, que o custo podia ser 500 mil dólares. Precisamos de uma base de dados da Oracle, que o custo também é alto. Não tínhamos usuários da internet, então tínhamos que ter muita paciência para esperar a receita crescer. Hoje são coisas que estão indo muito mais rápido. Tem o cloud, tem open source para software. Obviamente, tem 40, 50, 60% de penetração da internet no Brasil. A segunda coisa é que o Brasil mudou e, principalmente, mudou a percepção do Brasil no mundo inteiro. Eu lembro que, quando nós começamos MercadoLibre, faz 12 anos, tínhamos que começar a nossa apresentação falando da América Latina, do Brasil, do crescimento. Depois, a gente de Goldman Sachs fez muito legal aquele brick idea e foi muito bom para nós, de alguma maneira, apresentar o Brasil. Mas a verdade é que, ao começo, todo mundo falava de Índia, Rússia e a China. E o Brasil era como que era a primeira letra, mas o último país que a gente considerava. Nosso tempo todo falando de uma democracia, as regras de jogo são muito mais parecidas aquelas que você tem nos Estados Unidos, na Europa, mas ninguém acreditava hoje que todo mundo acredita. E a terceira coisa que está mudando, é uma das coisas que nós falamos lá antes do panel, como está mudando o assunto de social, de mobile, de localização. Está tendo um disruption dentro de uma indústria que começou faz 10 anos, 12 anos, 15 anos ao máximo. Então, acho que são três coisas que, claramente, fazem com que hoje haja uma oportunidade verdadeira. Depois, pode ter uma discussão de avaliação dos negócios, mas acho que, claramente, é uma combinação de coisas históricas que geram uma oportunidade. Gustavo. Bom, na verdade, eles já falaram quase tudo. Na próxima eu te ponho em primeiro. Obrigado. Bom, é algo, eu comparto completamente dessa ideia, ou seja, uma empresa como a SocialMatic, ela foi criada completamente em base em open source. Eu não tive que investir em licença de software, eu não tive que investir em nada desse gênero. A gente contratou servidores por hora, então, quando a empresa era pequenininha, eu gastava 50 dólares, e quando a empresa é grande, eu gasto 10, 15 mil dólares em hosting, mas a gente conseguiu crescer essa rampa. Eu trabalhava para uma empresa em 2000, internet, e o nosso custo para começar um data center era algo tipo 100 mil dólares para você ter dois, três servidores ali, e isso é uma coisa muito básica. O movimento open source em si é algo incrível. Eu acabei de voltar de um evento que foi em St. Louis, onde o Twitter liberou partes do código dele para as empresas. Então, uma plataforma que a gente está medindo em real time, o que está acontecendo aqui hoje no evento, foi baseada num framework do Twitter, que ele entregou isso grátis. A gente só teve o investimento de estudar e ler o código e criar uma plataforma em cima. Algo que, há 5, 10 anos atrás, isso era muito incipiente, não existia tanta disponibilidade. E, obviamente, toda essa atração também leva um montão de gente a estudar, a parte de, bom, ciências da computação, sistemas. Ainda tem muito espaço para crescer, as pessoas ainda têm... A gente tem uma dificuldade tremenda em contratar recursos, porque ainda existe um déficit tremendo. Acho que o grande desafio das empresas digitais, com todo esse cenário de crescimento, vai ser quem vai estar lá produzindo o código, quem vai estar produzindo resultados, já que a gente está brigando por recursos. Aqui com o Hernan, a gente brigava muito para obter os mesmos recursos. Como a gente pode ver, a gente viu naquele filminho que abriu esse painel, empreendedores são otimistas. Nós temos três empreendedores aqui, eles só falaram das coisas boas. Eu vou, daqui a pouco, voltar a insistir um pouquinho, mas antes de eu insistir, eu queria pegar um ponto, talvez, até um pouco mais macro. Quais são as oportunidades? Vocês empreenderam em, já tem uma década, o Mercado Livre e o Buscapé, o Gustavo mais recentemente, 3 anos. Mas, daqui para frente, o que vocês veem que são as oportunidades? Para onde a coisa está indo? Quer dizer, falar um pouco de futurologia, um pouco de bola de cristal, é um pouco complicado isso, a gente sabe, mas acho que vale a pena, pelo menos um exercíciozinho das mentes de vocês, o que vocês enxergam como futuro. Para eu não ser injusto, o Gustavo começa. Agora ferrou, porque você não tem tempo de pensar, né? Não, na verdade, uma coisa que a gente já vê acontecendo, e eu acredito que isso só vai se consolidar mais, é essa convergência de mídias. Outro dia, eu estava na minha casa, e meu pai estava assistindo desenho com iPad na cama. E, para mim, isso é extremamente a questão de convergência. Já tem acesso ao mobile, acesso ao tablet, acesso à internet, da TV, nada disso é diferente, mas tudo isso são mídias, e são suportes que a gente vai usar para as ferramentas. Então, qualquer solução que a gente for criar, a gente vai criar para esse lado, e as companhias têm que dar soluções para isso. No meu caso, a gente trabalha muito como medir e como você poder acompanhar os resultados que você vai ter trabalhando nesse cross-platform, trabalhando em todas essas plataformas. Romero, quer pegar? Claro, não, eu acho que, do lado do consumidor, eu concordo totalmente, do lado das oportunidades de negócio, acho que o empreendedor tem que olhar hoje o mundo digital, acho que até a internet está um pouco desatualizado, como três grandes plataformas. Você tem uma plataforma web, que no fundo, hoje, é uma plataforma Google. Acho que ninguém é louco de criar um site e não criar um site map no formato do Google, não colocar o H1 do jeito que o Google gosta, ou fazer o endereço da página formatada para aparecer no Google. Então, é um sucesso tremendo isso. Na verdade, ele conseguiu transformar uma plataforma que era aberta em uma plataforma, no fundo, fechada. Você tem uma plataforma social, que está dominada pelo Facebook, e uma plataforma mobile, que tem uma briga grande de Android e iOS. Mas o interessante é que você pega Google hoje, ele tem um alcance de um bilhão de usuários. Números mais ou menos do ano passado. Facebook, próximo de meio bilhão, 500 milhões. E iPhone e iOS, 150 milhões. Só que a taxa de crescimento de cada um deles é totalmente diferente. O Google vem crescendo 10%, 15% ao ano, o Facebook, 100% ao ano, e o iPhone iOS, 300%, 400% ao ano. Ou seja, em três ou quatro anos, essas plataformas vão estar totalmente equivalentes em tamanho de audiência, de usuários. Então, qualquer um que esteja começando um projeto hoje, tem que começar pensando nos três pernas. Eu não consigo ver um projeto que exista só em um dos três mundos. É bem interessante o que você falou, só que o Google apareceu duas vezes, né? Android. Isso é interessante, né? Porque ele já está lá com o seu 1B, ele está aqui embaixo com um pouco menos dos 150, mas é o que mais cresce, né? E vindo com o Google Plus na parte social também. Nós somos o Google, né? Não seja maluco. Uh, não seja maluco. Se você olha mais as áreas verticais, obviamente concordo 100% com o que eles disseram, também é uma oportunidade grande, obviamente muita gente tem falado do tempo que nós estamos na internet, e qual é a porcentagem de investimentos que vão à internet, ou mobile, ou o que seja, comparado com o que vão para a televisão, ou mídias mais tradicionais. De alguma maneira, isso em algum momento vai ter que estar mais nivelado, a mesma coisa acontece com e-commerce, onde você olha que o e-commerce vem crescendo muito bem no Brasil, mas ainda é uma porcentagem muito pequena do total do comércio total, da economia. A mesma coisa acontece com educação, acho que é um área onde todo mundo está olhando muito, há um gap grande entre o que as pessoas estão querendo ter para elas, para seus filhos, e o que eles podem conseguir dar. Acho que o mundo digital, as oportunidades que há, sociais, móveis, internet, vão dar uma solução muito boa para isso. Então, são áreas onde o crescimento, e se você olha cada um dos verticais, tem o mesmo assunto. Muitas pessoas chegando lá, ainda poucas soluções. Obviamente, hoje não é tão fácil tentar quais vão ser os ganhadores, mas acho que a oportunidade é muito grande ainda. E vai acontecer rápido. Porque a gente mudou recentemente o escritório do Buscapé, está na frente de uma estação de metrô, eu moro perto de outra, às vezes eu tenho ido e voltado de metrô, você vê gente super simples no metrô. Com o iPhone. Não, e conversando falando assim, ah, e esse app? Ah, esse é pago, mas tem um gratuito que é parecido com esse. Quer dizer, na hora que, e a gente está falando de um, dois anos, vai ser uma escultura bem grande, bem rápida. Isso é uma coisa que eu sou o moderador e não é para eu ficar falando muito, mas, enfim, essa é a ideia. Mas, rapidamente, acho que uma das coisas que é chamada de geek economy, essa coisa do desenvolvedor em casa, eu tenho até interesses nisso, então é bom me revelar, mas me parece uma coisa muito fascinante. As coisas ficaram tão baratas, tão baratas, tão baratas, que hoje um cara pode desenvolver um aplicativo, uma API, para plugar no Buscapé, no Lomadi, de casa, à noite, na madruga, e ganha dinheiro com isso, porque vocês fazem o resto. Isso me parece fascinante, porque gera uma possibilidade, do que a gente está chamando de geekpreneurs, de empreendedores que não vão precisar de uma estrutura, de empresa, empresa legalmente sim, mas não empresa recepcionista, escritório, etc., etc., e vão poder participar desse ecossistema, que é o terceiro item que você falou aqui, o mobile, o iOS, o Android, é baseado nessa lógica do geek economy. Mandem suas perguntas, gente, senão vai acabar o meu estoque de perguntas aqui, vocês vão me deixar em apuros. Pode fazer pergunta para o Bob. Pode fazer pergunta, eu posso responder uma ou duas, esse é o combinado. Deixa eu provocar então vocês. A gente ouve aqui, vamos falar um pouco de Brasil, duas queixas. Do lado dos empreendedores, a gente ouve a seguinte queixa, que todo mundo fala, os investidores falam, que dinheiro não é o problema, dinheiro tem um monte, só que os caras não acham o tal do dinheiro. Eu escuto isso toda hora. Do outro lado, os investidores dizem, putz, faltam bons projetos. O dinheiro eu tenho mesmo, mas faltam bons projetos. Nós estamos aqui entre empreendedores, não temos, não, o Hernan está baldeando para o lado do investidor agora. Eu fui para o dark side, como eles falam agora. para o dark side of the world. Então, você começa essa, tentando esclarecer um pouco, qual que é a real disso aí, ou se é isso mesmo, não temos bons projetos e tem excesso de dinheiro, isso é o supra-sumo da contradição, a meu ver, quer dizer, se tem realmente um monte de dinheiro e faltam bons projetos, o que a gente precisa fazer para que essa equação, que uma flua para a outra melhor? Eu acho que faz 12 anos quando nós começamos a marcar o livre e acho que a mesma coisa aconteceu com o Romero quando ele começou o Buscapé, lá, todo mundo conseguia dinheiro. E lá, verdadeiramente, você tinha um bubble, como falavam. Acho que hoje as coisas estão mais moderadas. Se você tem um bom projeto que já está tendo receita, está tendo traction, as avaliações são muito altas, obviamente vocês estão vendo o que acontece nos Estados Unidos com a Twitter, a Facebook, é muito difícil dizer o quanto é que essas companhias valem, mas é muito difícil também dizer que não tem valor, porque claramente está mudando a maneira que nós comunicamos, a maneira que nós fazemos e-commerce, a maneira que nós procuramos coisas na internet. Então, acho que, sem dúvida, nós estamos em um momento de bubble total e sou pontual. E escuto muito a mesma coisa que você falou, você, tem alguém que está começando com um projeto e acha que vai conseguir capital de maneira muito fácil, que a avaliação da sua companhia vai ser milhões de dólares, depois quando vão para o mercado, você acha que o mercado escolhe, e todos os fundos estão tentando fazer investimentos no Brasil, mas o objetivo deles é, acho, principalmente fazer bons investimentos no Brasil. Então, eles tentam separar os bons projetos daqueles que, pelo menos, eles não acham que estão tão bem encaminhados. E para isso, obviamente, você precisa de uma equipe muito boa, precisa de uma ideia que seja escalável. Acho que uma das coisas que todo mundo está procurando, dado o contexto atual, é que em 12, 15, 18, 24 meses ao máximo, você consiga fazer a companhia rentável, que era uma coisa que antes ninguém olhava tanto de perto. Então, acho que são muitas coisas que todo mundo está olhando. Há um capital disponível para bons projetos, e acho que os bons projetos vão ter concorrência, vão conseguir ter um preço bom, mas não todo mundo vai conseguir capital. Acho que tem pouco de dinheiro, dinheiro que colocam, sem importar a ideia. Eu concordo, eu acho que, até adicionando, eu vejo dois pontos interessantes. A gente, no Buscapé, faz parte do nosso dia, é quase operacional fazer aquisição. A gente já fez 16 aquisições, e é uma forma que a gente faz de conseguir crescer a empresa, trazendo talento e assim por diante. Quando a gente olha uma startup, uma empresa, além, obviamente, de olhar o quanto ela tem a ver com o nosso core business, a gente tenta olhar o que a gente classificou lá de quatro P's. O primeiro é pessoas, quem são as pessoas e se elas vão conseguir realmente entregar aquele produto. O segundo P é o produto, quer dizer, o que eles estão fazendo. O terceiro, por incrível que pareça, é poder de programação. Se há um projeto que precisa de tecnologia e o projeto parece fazer sentido, só que a tecnologia é terceirizada, ou você precisa contratar gente, e esse é, infelizmente, um dos recursos mais escassos que existe, a gente muitas vezes descarta. E o último, e mais importante, é paixão. Se a gente não vê paixão e brilho, a gente não traz para dentro. Por isso que a gente não faz secundária nesses M&A's, a gente traz o empreendedor e oferece a plataforma para ele catapultar o negócio dele. E o que eu percebo são duas coisas nesse novo momento. Primeiro, lá atrás, em 2000, todo mundo falava que ia vender banner e ia se apagar a conta. Eu não lembro de nenhum negócio nos últimos dois, três anos que tinha como plano de negócio vender publicidade. Você pode ter negócios que estão brigando por algo maior, como um Twitter, que até fala que é publicidade, mas ele está brigando para ser uma plataforma, um business de plataforma. Depois, para todos os outros, você tem um modelo de negócio muito bem desenhado, muitas vezes copycats de modelos americanos, algumas vezes adaptados, tropicalizados, como a gente gosta de chamar. Então, esse é o ponto número um, qual que é o real modelo de negócio. E eu acho que aí pode aparecer o investimento. E o segundo, que eu acho que talvez tenha a ver um pouco com a geração Y, com essa geração nova, é um pouco da ansiedade. E quando eu converso com os jovens, eu vejo que todo projeto vale entre 12 e 20 milhões, já de cara. É o novo 0,99 do iTunes. Não, meu projeto vale 12 milhões, vale 20 milhões. Um pouco mais alto que o 0,99 do iTunes. É um pouquinho só. E às vezes é dólar. Você descobre a moeda só no meio, 30 minutos depois, ele ainda fala que é dólar, se ele está empolgado. Agora o dólar está subindo de novo, o negócio está tipo, agora põe dólar de novo. Então, assim, não tem elevador nesse negócio, é escada, é um degrau por vez. E eu falo para os empreendedores, o primeiro valuation do Buscapé foi um milhão. Entendeu? Uma vez o cara falou assim, ah, você não se arrepende de ter tido um valuation de um milhão? Eu falei, cara, não teria existido nada depois daquilo. Você não se arrepende de não ter tido um valuation? O cara sai arrasado ali. Exatamente. E é óbvio que a empresa pode um dia valer 3 bilhões, como a empresa que o Hernan construiu, a gente fez um round maravilhoso com a Naspers no Brasil, mas 70 graus, não tem jeito. E a geração nova precisa captar isso rápido, senão eles vão perder ótimas oportunidades de encontrar bons parceiros para crescer o negócio. Quer complementar? Sim. Para mim, isso tudo se resume à questão de execução. A gente passou por processo de investimento recentemente, a gente fechou o acordo de investimento no começo desse ano e o que a gente sentiu foi exatamente isso. Ou seja, o que fechou foi a ideia, foi a visão também do grupo do outro lado de entender o que a gente estava fazendo, porque é difícil também como empreendedor você ouvir de alguns VCs ou de alguns grupos dizendo, não, esse negócio que você está não existe, mas, que na minha opinião foi uma falta de visão, mas, obviamente, a gente encontra outros que acreditam que esse negócio existe sim, vai crescer muito, mas ficou muito claro que o que vende é o próprio grupo, ou seja, o grupo de empreendedores, essa paixão e a capacidade de execução. Porque, na minha visão, o modelo de negócio que você desenhar, com o mercado que está expandindo tão rápido, está crescendo tanto, ele não vai se cumprir, porque as coisas vão mudar. Mas, se é um grupo que tem a capacidade de executar e se adaptar às mudanças de mercado e gerar algo, isso é algo que interessa aos investidores, isso certamente é atrativo como solução. Muito bom. Tem um comentário aqui bastante interessante, não sei se você, Romero e Hernan querem comentar. Perguntaram para o Abílio Diniz o que ele faria, que outra coisa ele investiria. Ele falou, ah, não sei exatamente o que investiria, mas eu sei o que não investiria no varejo. Vocês querem comentar? Não, ninguém quer comentar. Vamos para a próxima. Sem comentários. Tem uma pergunta aqui do Marcelo Menezes, do CJE da Fiesp. Eu vou ampliá-la um pouquinho, mas ele fala um pouquinho das dificuldades do Brasil, fala um pouco das coisas, das leis brasileiras. O que vocês acham que são as coisas que o Brasil, como país, como governo, poderia melhorar para que o ecossistema fosse mais bacana? Olha, acho que a gente tem tido muito progresso, mas, por exemplo, quando a gente pensa especificamente no meio digital, um cara que não atua tanto no Brasil é o investidor anjo. E muito disso é porque quando você tem uma startup com três, quatro garotos de faculdade e você tem a oportunidade de voltar para o começo da cadeia e ajudar a criar outras startups, que é o que faz acontecer o mercado de internet americano, é o que faz acontecer o mercado de Hollywood americano. A maior parte dos investidores são justamente os produtores, os atores, todo mundo que está no meio. E a estrutura jurídica no Brasil para você fazer esse tipo de investimento é muito difícil, porque se você faz um investimento anjo como pessoa física numa startup que está começando, nos Estados Unidos você está limitado àquele teu investimento. Você investe 50 mil dólares e você pode perder 50 mil dólares. No Brasil você não tem muito teto para essa coisa. Você vira sófio do cara para... Eventualmente você está exposto por todo o capital social, mas nem só pelo capital social, ou eventualmente um trabalhista pode vir e pegar uma custódia online e assim por diante. Então, eu acho que falta um pouco de estrutura jurídica para você se tornar um sócio como um investidor anjo de uma companhia. E eu acho essa uma etapa muito importante para pegar os projetos e levar eles para o estágio de early VC ou aceleradora e assim por diante. Alguém quer comentar? Vamos girar. Eu acho que a tendência é positiva, mas duas coisas que uma que eu escuto muito e outra que aconteceu conosco no Mercado Livre. A primeira é que agora eu tenho um fundo de investimento, o Casseg Ventures, estão fazendo investimentos e muitas vezes os empreendedores falam que leva muito tempo cadastrar uma companhia fiscalmente. Eu tenho companhias que estão prontas para seguir ao mercado, tem o produto, tem o warehouse, tem tudo pronto e só estão aguardando o cadastro fiscal. Então, acho que talvez isso seria uma área onde poderia melhorar. E a outra que aconteceu para nós, nós começamos em uma companhia, em uma garagem, três pessoas e tínhamos operações no Brasil, no México, na Argentina e tínhamos, em cada um dos países nós tínhamos nosso account, nosso contador. E nós fazíamos aquele, se, se, mas obviamente no Mercado Livre, por exemplo, no Brasil, uma companhia que estava vendendo em muitos estados e o esquema impositivo um pouco complexo e cinco anos depois nós tínhamos feito tudo o que nosso contador tinha dito, nós sempre falamos nós queremos ser uma companhia muito transparente, muito clara e cinco anos depois chegaram alguns juízos com alguns estados porque nós não tínhamos pagado alguns pequenos impostos que foi um problema para nós, obviamente depois de cinco anos e eles olhavam a companhia nesse momento que era muito mais grande do que eles acreditavam que era cinco anos antes e tivemos um pouco de fricção nisso. Então, acho que tentar olhar para isso deveria ser uma melhor ainda do bom contexto que está tendo o país. Tá. Tem um? Quer falar? Sim, eu gostaria. Para mim, a coisa que eu gostaria de mudar é a questão da legislação trabalhista porque a regra de poder mudou completamente. Hoje, eu sou mais dependente do meu empregado do que vice-versa. Então, essa lei tão protecionista, o próprio cara não quer isso. Eu tenho programadores pedindo cara, eu quero trabalhar de casa, eu não quero vir aqui, eu quero ter uma relação mais aberta, eu quero trabalhar para você dois dias por semana porque outros dois dias eu quero trabalhar no Buscapé que tem algo diferente para fazer. E esse tipo de relação a gente não tem nenhuma figura jurídica que permita isso e que eu não me exponha a riscos e que o cara também não se exponha a riscos. Então, como eles têm nos Estados Unidos a figura de contrator, isso seria excelente para a área digital porque programador hoje em dia é um espírito livre que vai passando de um lugar a outro. E às vezes o cara quer trabalhar com você só que ele não quer trabalhar 40 horas por semana contigo. Tá. Vamos seguir. Como eu recebi uma das perguntas aqui que dizia 10 minutos, eu vou dar uma acelerada. Eu vou fazer o seguinte, eu vou soltar algumas colocações. Quem pegar primeiro responde e depois a gente vai para a próxima. Porque se a gente girar tudo para três, a gente acaba ficando muito longo aqui. Então, tem uma boa. Não sei se alguém quer pegar. Se responder, vai valer uma grana. Qual a próxima onda? Ninguém quer pegar. Varejo. Varejo? Ó, ó, Abílio Diniz. Cadê o Abílio Diniz? Muito bem. Não, para mim, a próxima onda, eu venho muito pela parte de métricas, então, para mim, é você unificar todos esses sistemas. Convergência, integração. A convergência e você poder medir tudo isso. e essa é o futuro. Puxando levemente a sardinha para o que ele faz, a próxima onda é medir varejo e investir, certo? Bom, os maiores erros dos empreendedores brazucas. Quem pega? Hernan, não pode porque é argentino, você vai ser covardia. Gustavo, você pega? Romero? Acho que é sua, Romero. Minha? Não, eu acho que do ponto de vista do mercado digital, a gente tem uma geração muito nova. A gente teve um ciclo completamente quebrado lá no 2000 e está recomeçando agora. Quando afundou tudo. Então, eu acho que falta um pouco ainda de polimento do empreendedor brasileiro de saber vender a sua ideia. Isso eu acho que o argentino faz muito bem. Design de tudo, fosse o design do PowerPoint. Lá traz o design de um cartão de visita do argentino brasileiro. Por incrível que pareça, às vezes é uma coisa boba, mas impacta. Ele saber vender a ideia. Tá, ok. Uma pergunta um pouquinho mais complexa, vamos ver quem pega aí. Por que é tão difícil monetizar coisas na internet? E aí eu complemento a pergunta, é que numa estrutura que tem mais investidores como a americana, as empresas podem se dar ao luxo de ficar anos e anos sem se preocupar tanto. não é que não é sem se preocupar, mas em ter tempo para descobrir, certo? O Twitter não monetiza praticamente nada e continua super bem, enfim, visitamos ele lá em São Francisco, tem um prédio de quatro andares, tudo incrível, não monetiza praticamente nada. No Brasil não dá para fazer isso. Por que é tão difícil e quais algumas saídas que vocês acham que são possíveis? Para mim, a questão é que alguém inventou que a internet é tudo grátis. essa é uma coisa que está mudando, a gente começa a querer pagar por serviços, você vê que quando tem serviço de qualidade os brasileiros pagam, foi muito engraçado a entrada Netflix, por exemplo, tipo dieta, né? Claro. O que mais os brasileiros pagam? Não, mas você vê, muita gente se inscreveu no Netflix, por exemplo, e depois se frustrou muito com a qualidade do produto, mas as pessoas estavam dispostas a deixar o torrent, a deixar a pirataria para pagar por um serviço de vídeo de qualidade. E acho que essa maturidade, pagar pelo serviço de internet, vai fazer com que as companhias possam ser profitable, sempre que o modelo de negócio apoiar isso. Eu acho que boa parte da plateia aqui provavelmente já comprou algum aplicativo no iPhone. Muita gente tem conta no Dropbox. Um dos problemas é que muitas das startups brasileiras no meio digital é copiar o modelo de negócio americano. E você tem 60 milhões de usuários no estágio de maturidade muito anterior aos 200 milhões de internautas americanos no estágio mais avançado. Então, leva mais tempo. Leva mais tempo. Ok. Uma outra pergunta prática. Vamos ver, Hernan, você pega essa. Como achar um nicho? Como o cara que está aqui, está empolgado, está ouvindo o nosso papo aqui, quer ser a próxima onda de jovens empreendedores digitais, como ele acha um nicho? Quer dizer, tem uma pergunta que eu nem ia fazer, mas que é interessante. Tipo, ele faz mais um site de compras coletivas? Ou seja, o que é o próximo? Como ele acha o nicho? Como, sei lá, talvez até descrever um pouquinho a experiência de vocês. Eu conheço as histórias, mas talvez valha a pena rodar rapidamente. Como é que vocês acharam? Foi intuitivo? É assim que se faz? Eu vou contestar com uma história do Mercado Livre depois com uma reunião que eu tive faz pouco tempo com alguém que é um ícono no Silicon Valley. O Mercado Livre, obviamente, nós estamos morando nos Estados Unidos, olhamos o que está acontecendo com a internet, conhecíamos a eBay, a Amazon, era parte de nossa vida no dia a dia e voltamos para a América Latina falando em algum momento a mesma coisa que nós estamos vivendo lá vai acontecer aqui e vai ter um negócio. Nós gostávamos de ser empreendedores e a internet e essa disruption que estava acontecendo naquele momento que era a criação da internet praticamente dava para nós uma oportunidade de ser empreendedores. Ao mesmo tempo tinha os venture capital que estavam dispostos a colocar capital então para nós temos capital temos um disruption que permite a gente fazer alguma coisa de maneira diferente e dar a oportunidade de criar uma companhia de zero. Legal, vamos fazer e foi assim que nós fizemos. Mas outro dia eu estava falando com um investidor do Silicon Valley que é um dos socios fundadores de uma das principais venture capital dos Estados Unidos e a mesma pergunta foi o que eu fiz como é que você faz para achar o próximo grande projeto? Você faz um estudo ou só tem a sorte de que alguém chegar à sua companhia apresenta você gosta e investe? E ele falou definitivamente a segunda. ele falou que por exemplo ele foi um grande investidor de YouTube ele falou que eu não sabia que o vídeo era hot na internet antes que eu via aqueles caras e fiquei apaixonado por eles. Eu não sabia que o search ia mudar a maneira de nós procurando na internet até que chegaram os caras de Google. E a mesma coisa ele falou com o Twitter então acho que tem alguns caras como o Fred Wilson que ele fala muito mais da ideia de fazer um research e tentar localizar onde estão as oportunidades mas acho que tem mais dos outros e provavelmente são os mais que tem mais sucesso são quem estão olhando e uma vez apresentados com uma ideia com um grupo empreendedor vocês falaram da importância da equipe lá detectam que há uma grande oportunidade e eu acho que sou também mais desse segundo grupo outra pergunta boa aqui como fazer planejamento num mundo que muda tudo 24 horas por dia? Pode pegar É difícil é difícil hoje por exemplo a gente faz parte de uma estrutura maior de uma empresa que é listada em Londres em Johannesburg e a gente chega a ter planos de até 5 anos às vezes mas eu assumo aqui são planos e reais as coisas mudam de uma forma muito rápida eu acho que o Jeff Bezos tem uma máxima quando um trimestre a Amazon ficou lucrativa nos Estados Unidos começo dos anos 2000 a ação explodiu no aftermarket aí foi para a conferência e ele falou olha eu peço desculpas a gente deu lucro eu prometo que eu não vou deixar isso acontecer de novo e eu provavelmente destruí muito valor do acionista no futuro por ter dado lucro nesse trimestre então assim o meu mercado cresce 40% ao ano todo ano há anos se eu perder uma tecnologia uma empresa ou por exemplo compras sociais que a gente entrou com um agregador de compras sociais que a gente achava que o modelo não tinha muita barreira de entrada a gente quis ir por outro lado se a gente tivesse perdido isso no mercado que cresce 40% ao ano você está fora do mercado em dois ou três anos se você não conseguir keep the pace então é muito difícil você tem que estar muito atento e tem que ter um diálogo e uma confiança muito grande com o teu acionista você muda muito para poder mudar de rota muito rápido quando você põe lá um planejamento de ok, em 2012 vou adquirir no ritmo que vocês estão sei lá pelo menos mais umas quatro empresas certo? você põe empresas você não sabe quais elas são que são deixa no genérico porque não dá totalmente no genérico e depois você vai nas reuniões de board você vai tipo ajustando como aplicava a gente vai rebolando dois comentários com isso uma coisa que todo mundo fala no Silicon Valley é que as boas companhias fazem duas semanas de trabalho em uma as companhias de média duas semanas de trabalho em duas semanas as companhias que vão ficar fora do mercado aqueles que fazem uma semana de trabalho em duas obviamente agilidade é muito importante e uma coisa que nós por exemplo fizemos no mercado livre quando você está na tecnologia o paradigma está mudando o tempo todo então ter um projeto que tem de duração mais de três quatro meses não faz sentido porque provavelmente se é um projeto de um ano assim você acabar acredita não é o que eu precisava agora então tem que fazer módulos curtos com a visão de longo prazo fica a mesma mas a solução provavelmente vai mudando então acaba o primeiro módulo e revalua a situação segundo módulo e revalua assim o tempo todo a gente a gente perdão a gente também trabalha sobre esse mesmo conceito ou seja tem um planejamento longo prazo mas estou trabalhando num mercado que está se abrindo todo o tempo então você está constantemente revendo conforme vai executando também vai revendo para onde mirar porque um major acquisition grande pode mudar completamente esse mercado um google lança um produto isso muda o mercado completamente e o dna da corporação muda quer dizer há alguns anos atrás a gente começou com programação ágil ok você tem sprint semanais ou duas semanas algo muito focado para desenvolvimento rápido que a gente precisa muito no mercado hoje eu tenho vários departamentos da empresa que rodam com o mesmo tipo de metodologia que é uma metodologia puramente de programação que não são de programação mas o departamento jurídico é igual tem um scrum board decide que contratos vai fazer entrega e roda departamento administrativo RH rodam baseados em metodologia ágil de programação nós temos mais uns poucos minutinhos vamos fazer mais uma ou duas aqui Gustavo e aí o Hernan pode dizer se você acertou ou errou como buscar investidor o povo quer saber você acabou de receber um investimento certo faz pouco tempo dar seus três pontos de sabedoria para como buscar um investidor para mim a primeira coisa que aconteceu foi ser selecionado empreendedor da Endeavor isso aí já cortou um montão de barreiras no processo segundo ponto depois realmente é mostrar uma equipe sólida e um projeto sólido eu acho que o que eu ouço constantemente do grupo DMGT que fez investimento na gente foi que eles acreditam nos empreendedores isso é muito legal ouvir isso é muito legal saber que o mercado pode mudar mas eles estão acreditando que a gente é capaz de se adaptar a essa mudança e a ideia e a execução eu escutei durante nosso painel de seleção do Martin Migogia que é da Globo Antina Argentina dizer a ideia não me interessa nada me interessa como vocês executam e a verdade é que eu levo isso no dia a dia porque eu sinto que essa é a diferença executar é a diferença pode ter uma ideia medíocre mas que seja muito bem executada você vai sair na frente Hernan ele passou concordo concordo eu acho que a equipe é fundamental nós temos investido em ideias que achamos que não eram as melhores mas gostamos muito da equipe e há casos que nós estamos olhando um setor onde sabemos que a internet vai agregar muito valor já tem um copycat lá na Inglaterra nos Estados Unidos mas se você não acha equipe boa é melhor não investir então equipe fundamental obrigado depois eu te pago nós acabamos de ganhar mais um tempinho então vamos continuar um pouquinho que o próximo palestrante ainda não chegou então nós ganhamos um tempinho aqui então você viu que eu sou sacana a moça fala tudo tão discretamente aqui eu já conto tudo né não isso acontece transição de São Paulo enfim sorte nossa temos mais um tempinho aqui para a gente fazer umas perguntas aqui então vamos lá algumas perguntas aqui passaram um pouco e aí eu queria pegar uma coisa não antes dessa antes dessa que agora a gente ganhou um tempo qual foi a maior dificuldade que cada um de vocês enfrentou e aí eu vou colocar uma complementação na pergunta que é e o aprendizado que tirou dela qual foi o maior perrengue sabe dificuldade mesmo quando a coisa apertou e o que você aprendeu com ela como você saiu daquilo Hernan no ano 2001 ebay que naquele momento era uma companhia como se hoje fosse a twitter a facebook e a google juntas verdadeiramente a única companhia que estava dando sucesso na internet no mundo inteiro eles chegaram para a américa latina olharam para todos os que estavam fazendo naquele momento leilões na internet e procuraram um parceiro nós achamos que era muito importante ser escolhidos como parceiro deles e depois de muito trabalho eles escolheram a gente e nós fizemos uma negociação muito boa e pegamos um ativo que eles tinham aqui que era o e-bazar depois disso nós achamos que estávamos comprando muito tempo muita aprendizagem para o crescimento da companhia no futuro mas alguns de nossos investidores que tinham investido em 1999 acharam que se a ebay naquele momento que era quem conhecia verdadeiro do negócio estava com vontade de comprar a totalidade da companhia então nunca ninguém ia comprar então era melhor basicamente fechar a companhia dar de volta para os investidores o dinheiro que ainda ficava na caixa do mercado livre e next obviamente nós não podíamos acreditar justo depois daquele momento quando nós achamos que as coisas começavam a crescer e foi muito ruim tínhamos uma votação no nosso diretório e felizmente foi favorável para nós mas foi muito difícil que os nossos próprios parceiros que nós achamos que acreditavam no negócio tentassem fechar a companhia e foi acho que estivemos assim de perto de que o mercado livre hoje não existesse e obviamente aqueles investidores fizeram muito dinheiro alguns anos depois com o mercado livre então não é parte da minha publicidade sobre ter bons investidores agora que estou no dark side mas acho que nos momentos difíceis é quando você realmente pode se dar conta se tem os parceiros correitos e para nós foi um momento muito difícil Gustavo Bom, para mim eu ainda estou numa parte muito executiva não cheguei no sucesso desses dois aqui mas eu acho que a coisa que eu mais errei a coisa que eu mais aprendi foi entender minha paixão e separar minha paixão pessoal do que a empresa precisa eu sou apaixonado por tecnologia me divirto se você me der um computador para ficar programado na madrugada é algo que eu me divirto só que a empresa precisa que eu contrate pessoas que eu gerenciei contratos que eu trabalhe com coisas que são do meu cargo de CTO e em um momento da empresa eu preferia não contratar falava não, não posso contratar agora porque eu estou programando e exatamente eu estava programando porque eu não contratava essa foi a questão que hoje eu tenho muito claro eu sempre quando estou fazendo alguma coisa mais operacional eu lembro dessa história para saber se isso é operacional tem que ser feito mesmo ou se eu tenho que estar achando a pessoa para fazer isso Romero o 2001 foi um ano difícil para a gente também a gente recebeu um primeiro investimento mais um smart money de uma espécie de uma incubadora final de 99 e a gente fechou um primeiro round de investimento maior como a Relent Unibanco em 2000 3 milhões de dólares e a gente recebeu um pouco tardio até fechar os documentos jurídicos o dinheiro acabou entrando só em junho e a Nasdaq já tinha estourado já estava dos 5 mil já estava de volta nos 2 mil mil e poucos pontos e a gente resolveu segurar o dinheiro quando chegou na verdade final de 2001 já um ano e pouco para frente a gente ainda tinha boa parte do dinheiro em caixa só que tanto Maryland como Unibanco tinham boa parte do portfólio de empresas deles de internet tinha sumido e de repente tinha aquela empresa que ainda tinha caixa então parecia algo que podia se salvar um pedaço ainda daquele capital investido e a gente teve uma reunião de conselho muito dura a gente fechou 2001 com cerca de 100 entre 100 e 200 mil reais de receita no ano todo uma boa parte disso na verdade era receita financeira dos 3 milhões de dólares o lado bom do Brasil e aí a gente se comprometeu com um plano quase suicida de trazer o ponto de equilíbrio para dezembro de 2002 em vez de dezembro de 2003 e cortamos pro labore dos dos sócios que já era baixo mas era mais por postura por atitude não demitimos ninguém mas aceleramos por tudo ou nada para tentar equilibrar e a gente acabou conseguindo atingir o ponto de equilíbrio em setembro de 2002 fechamos o ano equilibrados no ano ainda o EBITDA foi negativo mas já gerando caixa e com 91% das receitas daquele ano estava na linha outros mas não financeiras mas a gente licenciou tecnologia vendeu relatório a gente começou a ser extremamente criativo para conseguir pagar as contas mas assim que a gente atingiu o ponto de equilíbrio a gente começou a focar totalmente no modelo de negócio que era a venda de cliques para a loja que naquele ano contou só por 9% da receita e aí a gente foi 100% focado inclusive descontinuou todas as outras linhas depois de um tempo mas foi duro vamos continuar aqui vocês avisam a gente quando a gente tiver de novo 5 minutinhos como criar barreiras de entrada num mercado tão aberto e democrático quem que pega para mim tem uma questão de criação de marca e posicionamento da marca é completamente intangível você não consegue criar uma barreira ou é muito difícil criar uma barreira de tecnologia quando você tem tudo é open source tudo é grátis tudo é fácil ou seja essa barreira vem da marca que você vai criando e de você entregando o resultado que você vai entregando no dia a dia eu acho que não existem as barreiras absolutas em tecnologia temos muitos exemplos disso começando desde a Netscape que foi quem descobriu o que nós usamos hoje todos os dias e sumiu praticamente obviamente aqui no Brasil todo mundo falava que social networks tem exatamente externalidades positivas e hoje o Orkut está caindo respeito ao que está acontecendo com o Facebook então acho que não há é importante se tornar um destination e dessa maneira as pessoas estão acostumadas a sair até teu site até teu serviço tua aplicação e isso dá só a vantagem de ter um pouco mais de tempo para reagir então se de um dia para outro alguém coloca uma nova tecnologia muito melhor na minha mas eu ainda tenho tráfego porque as pessoas estão acostumadas e não vai mudar de um dia para outro então eu tenho lá dois, três, quatro, seis meses ao máximo para reagir e tentar oferecer um produto melhor se eu não faço isso a barreira desaparece imediatamente eu concordo eu acho que das várias formas que você pode modelar o mundo você pode pensar sempre em produção e distribuição seja produção de notícias produção de notícia produção de frango distribuição de frango só que o mundo digital tem uma curiosidade a distribuição é zero não custa nada levar os bits e os bytes de um lado para o outro então sobra só a produção então você tem que ter um produto estado da arte o tempo todo e você precisa muitas vezes com o número de novos modelos de negócio que surge e com a criatividade do que surge realmente a gente está só arranhando a superfície você precisa estar disposto a se matar quase todo dia você precisa se canibalizar não tem outra outra solução então quando a gente colocou o que é barato que era um classificado gratuito rodando a gente falou bom, mas isso pode tomar uma parte do negócio do busca pé pode bom, melhor que quem tome seja nós próprios do que outro mesma coisa quando a gente falou não, olha no busca pé você pode estar listado de graça mas você usa nossa ferramenta de pagamento e assim por diante então você tem que estar disposto a destruir teu negócio e tentar construir ele de novo constantemente qual o sonho grande de vocês? eu posso falar um pouco de qual era quando nós começamos o mercado livre e qual é agora quando nós começamos o mercado livre a ideia é ser uma plataforma de e-commerce bem grande para ter uma maneira de democratizar o comércio eletrônico e ter que qualquer pessoa consiga vender na internet qualquer pessoa consiga comprar na internet eu acho que a principal surpresa e acho que o ponto onde nós ficamos mais orgulhosos é que não só de uma maneira conseguimos fazer isso mas ao mesmo tempo hoje no mercado livre tem mais de 60 mil pessoas que conseguem a maioria de seu ingresso através dos negócios que eles construíram acima de nosso negócio e acho que é uma das coisas que realmente estão mais para frente do que era a nossa visão e hoje como fundo a ideia de eu sair do mercado livre e começar o fundo foi que olhamos que há poucas pessoas como nós que tem a experiência de ter começado um negócio muito pequeno como eu falei numa garagem de três pessoas e levar o negócio para o Nasdaq que tem um verdadeiro verdadeiro negócio que está gerando receita que cresce que tem um fluxo de dinheiro muito positivo então nós queremos compartilhar isso e ajudar a criação do ecossistema que já existe no Silicon Valley mas na América Latina ainda não está começando acho que obviamente Endeavor é um dos pontos principais para começar essa cadeia de valor acho que já tem algumas experiências de empreendedores com sucesso tem algumas universidades que estão tendo uma orientação mais inovadora mais de entrepreneurship mas acho que falta muito e com sorte a nossa participação nesse processo de ajudar o financiamento de companhias para ser parte de criar esse ecossistema bom não importa o que eu diga aqui eu acho que a Endeavor sempre vai me dizer para pensar maior mas o que a gente entende isso é a coisa que eu mais aprendi com a Endeavor ok isso você acha grande legal então multiplica por 100 e fala de novo porque está pequeno ainda esse é o mantra está pequeno está pequeno ainda você pode ir mais longe e acho que é isso que é maravilhoso mas eu quero estar em toda a cadeia da empresa eu quero ser a companhia que ela usa para fazer a pesquisa de mercado online que ela usa para responder aos consumidores que ela usa para gerir toda a cadeia de informação eu acho que aí é o lugar onde eu estou legal ok que daqui a pouco vão me dizer tá bom mas e depois disso aonde você vai e acho que esse pensamento é uma coisa mais importante Romero teu sonho grande quando a gente começou o Buscapé o grande sonho era criar uma marca grande que as pessoas conhecessem ninguém lá nem eu nem o Ronaldo nem o Rodrigo nem o Mário a gente não queria criar uma empresa que aí nossos filhos vão herdar nada disso era um sonho claro era criar uma Coca-Cola ninguém lembra o nome do monge que criou mas é um negócio que hoje está aí todo mundo conhece hoje mudou eu acho que a gente está longe infelizmente de conseguir o primeiro plano porque a gente era bem romântico muita gente conhece mas tem muito para ser feito eu acho que hoje é mais prático mais pragmático é continuar trabalhando no que eu gosto no que me faz feliz e criar times como engenheiro e sempre de um lado de exatas eu me apaixonei por gestão de pessoas e quando você consegue ali no Buscapé criar um time único e perceber que aquele time consegue construir algo que realmente muda a vida das pessoas que seja um pouquinho e você conseguir levar isso para frente é algo que me motiva muito então é esse lado mais da felicidade tem que falar com o Abílio o Abílio também estava ele estava bem imbuído nessa coisa da verdade e da felicidade tem uma pergunta incrível aqui mas a gente não tem mais tempo manda que a gente tuiteia a resposta será que eu faço a minha eu posso estourar fim olha lá fim acabou não eu vou eu vou eu vou pegar essa que eu gostei muito a gente termina com essa se os três comprassem o Google o que fariam primeiro no mundo digital vamos pular eu começo quer responder eu mudaria aquela frase don't be evil para uma frase assim be nice você não precisa ter duas negativas quando você quer fazer o bem muito bem muito bem foco 100% no Android no Android Android Gustavo cara eu acho que é isso e de uma perspectiva como desenvolvedor é que parece que o Google é bonzinho ele nunca é tudo é bloqueado tudo é fechado tudo é difícil é a mesma coisa falando do ponto de vista desenvolvedor que tem um monte de dificuldades para poder acessar a plataforma do Google de verdade tá eu vou desobedecer a moça do fim ali não porque eu acho que a gente não pode terminar aqui falando do Google vamos falar de uma outra coisa aqui rapidinho peço para vocês serem bem breves para a gente não estourar muito e desobedecer muito a moça eu queria juntar duas perguntas aqui como a gente vocês veem o mundo digital hoje versus a bolha de 2000 e o que vocês gostariam de ter sabido antes quando vocês começaram lá atrás para a gente dar um apanhadão tipo qual é a oportunidade digital que vocês enxergam hoje e qual é a dica basicamente é isso para a gente terminar a nossa rodada aqui rápido senão a moça vai subir aqui e tira a gente Gustavo o que eu queria ter sabido antes eu acho que entender como essas tecnologias se desenvolvem rápido como essas coisas crescem e para onde vai o mercado é a coisa mais difícil que eu gostaria é ter a bola de cristal para entender como é a adoção de tecnologia porque a gente cria algo e essa tecnologia depois toma é usada e toma qualquer outro caminho porque o público é muito criativo na forma de funcionar e oportunidade hoje para mim existem centenas eu estava conversando com um ex-professor do meu MBA e ele estava falando é legal porque o Brasil está cheio de problemas então problemas significam oportunidades para ser resolvidas e eu acho que digital tem muito disso a gente tem uma plataforma maravilhosa para poder resolver um montão de problemas muito bom Hernan aqui quando começamos tinha um vídeo que falava que a gente acha que alguns acham que os empreendedores são loucos eu acho que é verdade em parte eu gostaria ter sabido que ainda precisamos ser ainda mais loucos e faltar ainda mais um pouco o respeito ao status quo muitas coisas que nós conseguimos fazer foi porque fomos em contra do que a maioria das pessoas estavam achando não éramos loucos tínhamos feito nosso análise tínhamos por exemplo morado nos Estados Unidos e olhamos qual era o valor da internet mas muitas coisas eram impossíveis era o que a gente achava que era impossível por exemplo eu lembro quando nós decidimos fazer uma IPO no Nasdaq fomos para nossos auditores e eles falaram você está maluco ninguém faz uma IPO no Nasdaq e eu tenho certeza que se nós conseguimos fazer muitos de vocês também vão conseguir fazer então animar-se ter vontade de infra-sfera eu acho que as grandes oportunidades vão estar independente de falar de mobile ou social vão estar em desafiar um pouco esse establishment quer dizer quando a gente começou a buscar pé e ligou para as primeiras lojas o modelo era diferente as lojas iam mandar o preço e os varejistas falaram você está louco eu não dou preço por telefone você quer que eu mando minha tabela de preço para você colocar na internet então você tem que trazer uma solução nova eu não sou um grande fã de ficar fazendo arbitragem de modelo de negócio dos estados unidos para cá porque a gente não precisa disso que nem eu disse a distribuição na internet é zero você pode criar um projeto em qualquer lugar do mundo para atender o mundo todo então a grande oportunidade da gente ter um facebook brasileiro um google brasileiro um twitter está nisso está em você ser criativo e tentar melhorar a forma como as pessoas vivem e aí você pode atacar o mundo inteiro hoje isso é o mais fácil muito legal muito bom eu gostei vocês gostaram vamos aplaudir eles acabou obrigado tchau